FOTÓGRAFOS Olá, meu nome é Bob Wolfenson e eu sou fotógrafo. Vivi inúmeras experiências com os retratos e as imagens de moda que fiz para diversas publicações como Vogue, Harper's Bazaar, Elle, o jornal Folha de São Paulo, entre outras. Tive o prazer de fotografar várias personalidades, como Caetano Veloso, Lina Bobardi, Elio Oiticica e Fernanda Montenegro. Colei-me ao ofício da fotografia de tal forma que até hoje é impossível dissociar-me dele. Eu sou as minhas fotografias e vice-versa. Apesar de transitar por muitos gêneros da fotografia, fotografo sobretudo pessoas. O equipamento, a técnica, o estilo, tudo deve funcionar a favor do momento. O retrato é o resultado de um encontro que obedece à natureza dos encontros. A imagem se realiza de acordo com a conexão entre o fotógrafo e o sujeito à frente de sua câmera. É um processo de troca e confiança, e pode ser, quem sabe, transcendente. Neste curso da Domestika, você aprenderá a fotografar retratos, desde a proposta artística, passando pela direção de modelo, até a edição final das imagens. Com um projeto final, você realizará dois ensaios, um com luz artificial e outro com luz natural. Para começar, vou lhe mostrar como elaborar uma proposta estética e o painel de referências para os nossos retratos. Em seguida, explicarei quais são os materiais necessários e os preparativos para o dia da foto. O passo seguinte é controlar a direção da pessoa fotografada e cuidar do ambiente de trabalho. Passaremos, então, ao retrato propriamente dito. Primeiro, vou detalhar como trabalhar no estúdio com fundo neutro e luz controlada. Depois, você vai entender como atuar com luz natural usando o sol como fonte incidente ou difusa. Fotos feitas, é hora de ver como selecionar e tratar as imagens. E, finalmente, te mostrarei as melhores maneiras de apresentá-las. Ao terminar o curso, você saberá não só como controlar a luz, mas também usá-la como ferramenta para criar retratos com uma narrativa. Para me acompanhar, você só precisa de uma câmera fotográfica ou de um celular e de um computador. Permita que eu lhe apresente alguns caminhos que construí durante a minha trajetória e que podem ser valiosos para os seus próximos retratos. E aí E aí E aí